Oi, eu sou a Thaís Braga, professora de linguagens da rede Croma de Ensino e eu vou fazer a questão 13 da prova amarela. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like nesse vídeo. Questão 13, vamos começar pelo enunciado. Considerando sua função que os cartazes colados em postes normalmente exercem nas ruas das cidades grandes, esse texto evidencia a... Bom, vamos ler o texto 1 e depois a gente identifica os elementos no texto 2. Poesia em cartaz. O caminho habitual para o trabalho, aquele em que a gente já nem repara direito, pode ficar mais belo com o poema. O projeto Um Lambe por Dia nasceu dessa intenção, trazer mais cor e alegria para a cidade por meio de cartazes coloridos ao estilo Lambe-Lambe. Quem teve a ideia foi o escritor Leonardo Beltrão em Belo Horizonte. Em meio a olhares cada vez mais viciados, acabamos nos esquecendo da beleza envolvida em cada esquina e no próprio poder transformador da palavra. Assim, a cada dia, um cartaz é colocado por aí para nos lembrar de reparar na cidade, na vida que corre ao redor e também em nós mesmos. E aí a gente tem aqui no texto 2 um poste, né? E o cartaz colado no poste com o poema. Ontem fui dormir com saudades de mim e hoje subitamente voltei. Bom, o texto evidencia A. O gabarito é a letra A. Disseminação da arte poética em um veículo não convencional. Por quê? Porque essa questão ela está falando de suporte, né? Normalmente um poema, ele não está pregado num poche, né? Num Lambe-Lambe. Então aqui a gente teve um Lambe-Lambe como veículo, como suporte não convencional do poema, por isso que o gabarito é A.